Os bombeiros continuam as buscas pelo menino de 6 anos que caiu em um bueiro na zona norte da capital, Sara Alencar. É isso mesmo Marcela, o corpo de bombeiros continua com as buscas pelo Gustavo da Silva Araújo de apenas 6 anos, que está desaparecido desde o último domingo quando caiu em um bueiro. Este é o terceiro dia de buscas. A ação foi dividida por equipes e pontos da cidade. Durante o dia, equipes em botes e a pé percorreram do ponto em que o acidente aconteceu até a Torquato Tapajós. Já outra equipe saiu da Torquato até o Tarumã e também fizeram percurso no sentido contrário. O pelotão fluvial também estava com lanchas procurando pelos igarapés do Tarumã. E até o momento o garoto ainda não foi encontrado. As buscas devem recomeçar amanhã a partir das 8 horas da manhã. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. E na manhã de hoje o grupamento Marte foi acionado por causa de uma suspeita de bomba no Parque das Nações, zona norte de Manaus. Foi por volta das 11 horas da manhã. A funcionária do Mercadinho encontrou a mala ao lado do caixa eletrônico 24 horas. Foi quando ela decidiu chamar a polícia. Os policiais militares interditaram a rua Argentina, uma das principais aqui do Parque das Nações. O grupamento Marte também foi acionado. Uma comerciante aqui da área filmou o momento em que o robô do grupamento entrou no Mercadinho. Logo depois também eles conseguiram tirar a mala. É que descobriram que ela pertencia a um funcionário que fez um trabalho de manutenção no caixa eletrônico e acabou esquecendo a mala ali ao lado. Bom, tudo não passou de um susto e por volta das 11h40 da manhã o trânsito foi liberado novamente aqui na área. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Eleições 2016. Hoje à noite tem debate aqui na TV em Tempo com os candidatos a prefeito de Manaus. A equipe se reveza nos últimos preparativos para o debate da TV em Tempo. Assentos foram espalhados no estúdio para que os eleitores participem diretamente do debate. Em um novo formato de debate, os eleitores vão ficar assim, cara a cara com os candidatos a prefeito de Manaus. Para tirar todas as dúvidas sobre as propostas de Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR. Durante uma hora e meia, os candidatos a prefeito de Manaus, além de responder as perguntas de eleitores e jornalistas, vão também tentar ganhar a confiança dos demais manauaras. Há poucos dias da eleição, além de esclarecer os planos de governo dos dois candidatos, o debate também deve ajudar a tirar dúvidas de eleitores que permanecem indecisos. O jornalista Marcelo Torres, do SBT de São Paulo, vai ser o mediador. É hoje, a partir das 10 da noite, aqui na TV em Tempo. Pois é, você viu os preparativos para o debate, a nossa equipe está trabalhando, olha, há muitos dias para preparar esse momento tão especial, para convencer, né, para tentar levar um pouco mais de informação aos eleitores. Aqui vão estar eleitores indecisos, gente de várias idades, de várias profissões, que vão fazer suas perguntas olho no olho para os candidatos que vão estar aqui presentes. E você de casa também vai poder fazer perguntas, como pela internet, por meio do Twitter, hashtag debate tv em tempo. Começa às 22 horas, ao vivo, aqui no SBT TV em Tempo. Você não pode perder. Até logo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho